Fala galera, saudações mais uma vez do canal Pessoal dando continuidade a nossas videoaulas, dicas, tutoriais Mais outra dica bem interessante do canal Uma dica para você é potencializar uma das principais funcionalidades do seu Windows 7, 8, 8.1, 10, 11, que é o menu com texto Que é esse aqui, clicou com o direito Algumas opções para você fazer alguma tarefa rápida no seu Windows Então a gente consegue dar uma turbinada nessa ótima funcionalidade Que muita gente não tem o hábito de usar com tanta frequência De que forma? Usando esse pequeno programinha que é o InAero Tweaker Já falei dele no canal, vou falar novamente Essa página do desenvolvedor é o programa gratuito Vou deixar o link na descrição do vídeo, como eu faço sempre E aqui tem uma funcionalidade bem interessante que é basicamente para ela Que é o menu com texto que está aqui E aqui você consegue adicionar um monte de funcionalidades no menu com texto Vamos escolher alguma delas Por exemplo, adicionar um acesso para o painel de controle O que mais? Vamos lá Vou adicionar um acesso para o firewall Para o editor de política de grupo O que mais? Um acesso para a personalização Você vai selecionando o que você quer E você dá um ok aqui Para ele oficializar essas configurações Vamos dar uma olhada Vamos clicar com o direito novamente aqui Para ver se o que a gente fez Teve alteração Vamos esperar a máquina virtual pensar um pouco Mas provavelmente deu certo Aqui Está aqui Então assim, ele cria Basicamente assim, acessos rápidos Para você não perder tempo Precisa fazer alguma coisa Não vou adivinhar aqui Ditar, por exemplo Painel Entendeu? De controle Ah, quero acessar o painel de controle Vou lá no busca Painel Não Não vou fazer nada disso Vem aqui Painel de controle Todas as tarefas Ele vai abrir para você a tela Do painel de controle E como eu expliquei para vocês Ele tem uma série de outras funcionalidades Entendeu? Você pode incluir muita coisa Para facilitar a sua vida Está aqui O painel de controle está aqui Com todas as tarefas Que você precisa fazer ou não Você pode também acessar Por exemplo Por categoria Percebam como fica interessante Está aqui Muito mais simples Então assim Acessou o Minhaero Escolhe as funcionalidades Que te agradam mais Ele tem Vou botar lá novamente Ele tem uma gama Muito interessante De funcionalidade A QB Tinha muito mais coisa Para baixo Vamos guardar A máquina para pensar Eu penso Aqui, ó Vamos lá Acho que eu passei Aqui, ó Parte do Ó É o maior menudo O menu contexto Está aqui, ó Tem tudo isso Muita coisa interessante Pode criar um atalho Para criptografia Um atalho Para criar Um ponto de restauração Para reiniciar o Explorer O menu iniciar Bem legal mesmo, tá? Tem algumas ferramentas Como a ferramenta de tesoura O SF6 canal Para desligar o computador Modo de segurança No menu contexto Então um monte de coisa Bem legal, tá bom? Pessoal Espero que tenham gostado Você gostou do seu joinha Para fortalecer o vídeo E divulgar o canal Você gostou muito Se inscreve E você gostou muito mesmo Compartilha os nossos vídeos Tá bom? É isso aí, galera Um grande abraço Fique com Deus E você gostou do seu joinha E você gostou do seu joinha